Bom dia, Daniela. Tudo bem? Tudo. O que você está comendo? Manga. Manga? Achou uma manga? Aham. Tá gostosa? Tá. E agora, o que você vai fazer? Vou comer ela. Vai comer ela? Você gosta de manga? Gosto. Gosta de manga ou morango? De manga. Abacaxi ou manga? Manga. Melancia ou manga? Melancia. Melancia. Pode caminhar, então. Pode caminhar.